A tentativa de homicídio ocorreu no pavilhão e na hora do banho de sol. Um grupo de presos atacou Maicon Araújo de Moura, de 25 anos, com barras de ferro. Ele estava na casa de custódia há apenas um mês. Maicon sofreu várias perfurações pelo corpo. Os agentes acionaram a sirene e chamaram a ambulância. O estado de saúde de Maicon Araújo de Moura é grave. Ele foi internado aqui no HUT, submetido a uma cirurgia e está em coma induzido. Em 2015, 31 presos foram mortos nos presídios do Piauí. 23 destas mortes foram causadas por atos de violência. Este ano, o número de mortes já chega a 13. Quatro na casa de custódia, uma na irmã Guido e uma no presídio de Floriano. O sindicato dos agentes penitenciários diz que o problema mais grave que causa violência e mortes nos presídios é a superlotação. Segundo a entidade, o déficit é de 2.020 presos, já que existem 4.220 presos quando a capacidade total das 15 penitenciárias do estado é de 2.000 penitenciários. O sindicato afirma que a medida emergencial seria a conclusão de obras de presídios e a criação de novos espaços, o que iria gerar de imediato quase 300 vagas. As obras estão paradas desde 2009. O que aconteceu hoje é o que vem sendo recorrente na casa de custódia. Após a abertura do banho de sol no pavilhão E, um preso foi atacado por outros internos armados de barra de ferro tirado da estrutura do presídio. O sindicato já denunciou a ordem dos advogados do Brasil, ao Ministério Público do Estado do Piauí, já mandou documentações e relatórios ao governo do estado, ao secretário da Justiça, certo? E a partir desse momento que nós já estamos ilumbrando um ataque maciço que pode ocorrer num curto espaço de tempo, uma carnificina dentro dos estabelecimentos penais, que deveria ser uma preocupação por parte do estado, que não vem se preocupando no sentido de evoluir nessas situações, o sindicato irá denunciar mais uma vez, iremos impetrar uma ação na Justiça, para que obrigue o governador do estado a garantir a segurança de todas as pessoas dos estabelecimentos penais do estado do Piauí.